Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Marli Regiane, iniciando mais uma oração da noite, aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Glória a Deus! Chegou mais um momento de nos colocarmos na presença do Senhor e eu convido você a clamar comigo. Vamos buscar a presença do Espírito Santo, a presença gloriosa do Senhor. Vamos nos revestir da graça e do poder. Vamos nos alicerçar naquele que é criador de todas as coisas. Aquele, aleluias, que não há poder maior que o dele, que é o do nosso Deus, nosso glorioso e maravilhoso Deus. Aleluias! Então eu convido você, aleluias, não sei a sua situação, não sei pelo que você tem passado, aleluias, mas o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor muda o cativeiro, aleluias, o Senhor te dá força, te dá graça. Aquilo que parece impossível, aleluias, para o nosso Deus é possível, aleluias, com apenas uma palavra, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor disse, haja luz e houve luz, glória a Deus, o Senhor criou, aleluias, esta natureza. O Senhor criou todas as coisas, os animais, tudo para nós, a noite, o dia, as estrelas, o céu, glória a Deus. O Senhor, o Senhor é dono do tempo, o Senhor, aleluias, é o dono da vida, ele criou homem e mulher, soprou seu fôlego de vida. Aleluias, glória a Deus, o Senhor é a nossa rocha eterna, aleluias, é a nossa salvação, neste mundo tão conturbado. Então, não fique pensando que para você não há solução, glória a Deus, não importa quem você é, onde você está, o que você tem feito, para Deus, aleluias, tudo isso é perdoável, glória a Deus. Porque Cristo, Cristo venceu a morte, aleluias, por nós, glória a Deus, ele se fez homem, ele foi crucificado, vencendo o pecado, vencendo a Satanás, vencendo a todas as coisas, levando sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, em Cristo, somos mais que vencedores. Deus nos ama e nos chama e deseja nos salvar, aleluias, nos abençoar. Então, eu te convido nesta noite, se coloca juntamente comigo na presença do Senhor e vamos clamar. Oremos, glória, glória, glória a Deus, glorioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro. Ah, Pai, é tão maravilhoso, aleluias, poder nos colocar na Tua presença, porque graças ao Teu amor, Senhor, aleluias. Deus, Teu amor por nós, Senhor, o enviou o Teu Filho para nos dar a salvação, porque, Senhor, estávamos separados de Ti pelo pecado, mas através de Cristo fomos redimidos e somos salvos em Cristo Jesus, aleluias. Através de Jesus, podemos nos ligar a Ti novamente, Pai, ah, Deus amado, Deus querido, quão glorioso, quão glorioso é, Senhor, te servir, te adorar, poder ser chamados filhos de Deus, glória a Deus, aleluias. Ah, Papai, muito obrigada, muito obrigada por enviar o Teu Filho para nos mostrar o caminho da salvação, o caminho que nos conduz ao céu, aleluias, para que possamos, Senhor, naquele grande dia, Pai, a entrar no reino da glória, no reino preparado para nós, os salvos, aqueles, Senhor, aqueles que confiam em Ti, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, aqueles que temem ao Senhor. Ah, Pai, será um dia de grande alegria, aleluias, estar diante de Cristo, aleluias, estar diante, glória a Deus, dos profetas da Bíblia, aleluias, de todos os irmãos em Cristo, como família. Ah, Pai, um lugar onde não haverá maldade, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde só reinará o amor, a paz e o louvor, onde iremos louvar-te, onde iremos adorar-te e dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada por nos deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, para nos ajudar, aleluias, para nos dar graça, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da Verdade, enche, enche-nos nesta noite, enche-nos o ser, aleluias, com a Tua presença maravilhosa, com a Tua presença gloriosa. Oh, glória, glória, glória a Ti, Senhor, aleluias, louvada e engrandecida é o Teu nome. Vai enchendo, enche-nos da unção, enche-nos as vasilhas do olho santo. Oh, glória, glória a Deus, derrama, derrama da Tua unção sobre as nossas cabeças. Ah, Pai, unge nossos lábios, nossas mãos, nosso coração, sonda, Senhor, nosso caminhar, aleluias. Ah, Pai, guarda, guarda nosso pé, Senhor, aleluias. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, Pai, para fazer a Tua vontade, para agirmos, Senhor, com sabedoria, com sabedoria divina. Abre, abre nossos olhos espirituais, que possamos ver, Senhor, aleluias, ver, Senhor, o oculto. Que não venhamos a ser enganados, Senhor, mas que possamos andar o caminho que Cristo nos ensinou, o caminho que Cristo ensinou aos Seus discípulos, o caminho santo, o caminho da verdade. Aleluias, que nada ofusque, que nada ofusque o nosso andar na Tua presença, o nosso olhar para Ti, Senhor. Aleluias, que nada nos afaste de Ti. Ah, Pai, repreende todo o mal, Senhor. Aleluias, nos livra da perseguição maligna, das ciladas de Satanás. Aleluias, porque ele vem por uma brecha bem pequenininha, um sapatinho de algodão, tentando tirar o nosso foco da Tua presença. Ah, Senhor, enche-nos da Tua graça. Enche-nos da Tua presença. Aleluias, Espírito Santo. Faz uma limpeza. Aleluias, no nosso coração. Que possamos ser templo e habitação do Senhor. Aleluias, que possamos, aleluias, ser luz. Luz de Cristo, que a luz de Cristo nos ilumine para que possamos, aleluias, ajudar o nosso próximo a sair, aleluias, da escuridão. Oh, meu Deus, Senhor, contempla. Contempla as vidas, contempla as almas. As almas gemem, as almas choram, as almas sofrem, Senhor, porque necessitam do socorro divino, porque estão aprisionadas pelo pecado, estão aprisionadas pelas setas malignas, pelos laços diabólicos. Ah, Pai amado, e não tem força para se livrarem deste cativeiro. Oh, Deus amado, oh, Deus querido, vai fazendo a Tua obra, Senhor, vai libertando. Usa, Senhor, usa Teus escolhidos. Usa, Senhor, usa Teus vasos, Pai. Aleluias. Para ir de encontro, ah, Pai, dos necessitados, daqueles, Senhor, que necessitam de um socorro, que necessitam de uma mão estendida, de uma mão amiga, Pai. Daquele que necessita de uma palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Ah, Pai, uma palavra de fé. Aleluias. Ah, Pai, coloca amor nos corações, para que possamos, Senhor, amar o nosso próximo, para que possamos, Senhor, fazer o bem, assim como Cristo fazia, Senhor, que possamos ser imitadores do Senhor. Aleluias. Oh, Jesus querido, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas faltas, Senhor, nos purifica, nos santifica, Senhor. Aleluias. Ah, para que o Espírito Santo possa estar presente em nós. Aleluias. Que sejamos luz. Aleluias. A luz deste mundo. Ah, Pai, que possamos ser a temperança, o sal da terra. Aleluias. Oh, glória a Deus. Desde os primórdios dos tempos, Satanás tem tentado enganar, enganar as almas, enganar a humanidade. Aleluias. Simplificando as coisas e dizendo que não é, que não é errado aquilo que o Senhor já disse que é errado. Ah, meu Pai, abre, Senhor, abre os olhos desta humanidade, Pai, para que eles possam ver e entender, Senhor. Aleluias. O Teu Evangelho, a Tua Palavra, os Teus mandamentos, Senhor. Ah, meu Deus, vai fazendo a obra, Pai. Vai trabalhando no meio deste povo, Pai. Liberta. Liberta de todo o mal, Senhor. Aleluias. Liberta dos vícios. Liberta, Senhor, do cativeiro, Pai. Liberta das enfermidades. Liberta, Senhor. Aleluias. livra, livra de toda armadilha, Pai. Livra de toda perseguição maligna, de toda inveja, de todo olho grande, de toda obra de maldição, toda obra, Senhor, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria. Oh, meu Pai, tudo, Senhor, que vem para derrubar esta vida, Senhor. Aleluias. Eu peço que o Senhor coloque o Teu anjo com a espada desembanhada, Pai, repreendendo todo o mal, libertando esta vida, Senhor. Ah, Pai, porque esta vida é preciosa. Cada vida é, Senhor, pois custou o Teu sangue inocente. Glória a Deus. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas nos ensinou, aleluias, a verdade, a salvação, que é só em Cristo que temos. Ah, Pai, toca na humanidade, Pai. Toca nesses corações endurecidos, meu Deus, para que essas vidas, Senhor, aleluias, se decidam. Aleluias. Por Jesus, que reconheçam Jesus como seu Salvador. Aleluias. Que reconheçam, aleluias, esse Cristo maravilhoso, ao qual servimos, ao qual adoramos. Oh, glória a Deus. Porque o mundo não dá o que Cristo nos dá, o que o Senhor nos dá, esta paz, esta alegria, aleluias, que provém dos céus. Oh, glória a Deus, aleluias. Ah, Jesus, nos prepara para morar na Tua glória, Senhor. Nos prepara, Senhor. Prepara nosso coração. Ah, Senhor, aleluias, santifica-nos, oh, Pai. Oh, glória a Deus. Dai-nos graça. Dai-nos paz. Dai-nos alegria, Senhor. Aleluias. Acoberta, Pai. Acoberta cada um com Teu sangue, Senhor. Oh, meu Deus. Guarda cada um. Livra de todo o mal, Senhor. Livra dos acidentes. Livra das enfermidades. Livra, Pai. Aleluias. Dá a mão do opressor. Dá a mão, Senhor, do perverso, Pai. Do sanguinário. Ah, meu Deus, Senhor, afasta de nós tudo o que nos afasta de Ti, Senhor. Afasta de nós tudo o que não vem para acrescentar. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo, Pai, que é mal aos Teus olhos, Senhor. Oh, Deus amado. Oh, Deus querido. Muito obrigada pelas bênçãos, pelos livramentos, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Não tenho palavras para descrever, para agradecer todo o Teu poder, toda a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluias. Aleluias. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Realiza a Tua grande obra na vida de cada um, Pai. Tudo conforme a Tua vontade, Senhor, e fica conosco. É o que eu Te peço nesta noite e Te agradeço para a honra e glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus amados, encerramos por aqui, mas quero antes pedir que você deixe o seu like abençoado, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui no canal. Amém. Compartilhe esta oração com outras pessoas. Aleluias. Porque pode fazer a diferença em muitas vidas. Glória a Deus. Porque Deus se agrada de tudo que fazemos com fé e com amor. Amém. Muito obrigada pela presença de todos aqui no canal. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. Um beijo no teu coração. Amém.